Senhor, olá, moleque! Amado mestre, aqui estou eu, generoso oráculo de seres profundos, oráculo que esbanja cultura, oráculo que assopra sobre mim os ventos do saber. Falai! Eu queria ser um dragão padadinho, soltar uma labareda nessa sua cara. Me responda, quem matou John Lennon? Amado mestre, o que foi que o senhor disse? Perguntei, quem matou John Lennon? Meu Deus, foi isso que eu ouvi. Mataram! Mataram o Lelê! Mestre, se é verdade, mataram o Lelê? É, mataram. Meu Deus! Tão jovem! Tão jovem, desculpe a minha emoção. Aí na semana passada, ele me ligou, pedindo para eu descolar para ele um pouquinho do rock e um rio. E eu ia descolar! O John Lennon queria uma boquinha no rock e rio. Ele e Tim Maia, os dois eram... Eu acho que o Tim Maia, eu não entendo, que de vez em quando aparece. Mas o John Lennon está morto há dez anos! Dez anos? Dez! E por que eu não me disse nada? Morreu e escondeu de mim até o fim. Eu não entendo. Mestre, por favor, quem foi o crápula que bateu o Lelê? Não, você não vai saber, eu vou ajudar. Ele foi assassinado por um ma... 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 Capitei. Capitei, Mossa mensagem, sapiente guru. O John Lennon foi morto por um marimbondo de fogo. O quê? Marimbondo de fogo. O senhor pegou o marimbondo de fogo, fez voar o marimbondo de fogo do Maranhão até Nova York para matar o John Lennon. O senhor não viu? Assuma. Pois não. O John Lennon foi assassinado por um maimíaco, um lunático. Quando o Saia desceu o prédio, hoje o tristemente célebre edifício da Cota. Ah, tá bom. Isso é que de vez em quando faz a gente esquecer que o salário...